A polícia está à procura de um homem acusado de estupro. Mais um, né? Imagens de câmeras de segurança devem ajudar na localização desse criminoso e nós vamos ver essa reportagem. E quero que você, mulher principalmente, preste muita atenção. O retrato falado foi divulgado na sexta-feira. Este homem teria estuprado uma adolescente de 16 anos no último dia 18, no União da Vitória. Segundo a vítima, ele tem uns 30 anos, cerca de 1,75m e é gordinho. Após a divulgação, várias denúncias foram feitas pelo 190 e pela página do Nucria Londrina. Quatro deles a gente já conseguiu levantar fotografias, já levamos para a vítima, ela já descartou, falou que não se trata da pessoa. E existem dois, um deles inclusive é um que a gente acredita que realmente seja o autor do crime. A adolescente ainda deve passar por exames no IML. As roupas que ela usava no dia do crime também devem ser encaminhadas para a perícia em Curitiba. Com as imagens do retrato falado e também do veículo, a polícia espera ter novidades sobre esse caso no máximo até semana que vem. E se possível, com a identificação do estuprador. Fora isso, a gente ainda tem algumas diligências para serem feitas junto com a vítima, no sentido mesmo de confirmar que seria esse o autor do crime. Imagens de câmeras de segurança teriam ajudado a identificar o carro do agressor. É este Golfe, segunda geração, preto, com maçanetas e retrovisores cromados e rabicho. Mesmo com a investigação bem encaminhada, a polícia conta com informações e denúncias também. No entanto, a delegada aponta para um problema. Pessoas estariam perseguindo e ameaçando homens parecidos com o retrato falado. Mas a gente pede que a população confie na polícia civil. A gente centralizou todas essas informações. Então a gente tem mais elementos para ter certeza de quem pode e quem não pode ser o autor do crime.